Eu perguntei ao nação, que dose de mentira tem em mim? Ele disse meu amigo eu tenho várias, ultimamente e ultimamente por aqui Eu disse traga para mim uma de cada, eu vou fazer homenagem a Jandira Essa mulher já me titulou pra mim, e hoje eu vivo embriagado de mentira Eu confiante, mas naquela canada, depois eu levei foi caia, isso é perfeito pra mim Acreditei na cidade da Jandira, hoje eu vou beber mentira, porque cansei de ouvir Eu confiante, mas naquela canada, depois eu levei foi caia, isso é perfeito pra mim Acreditei na cidade da Jandira, hoje eu vou beber mentira, porque cansei de ouvir Eu tô fiando demais naquela canela Depois eu levo em Gaia, isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje eu vou beber mentira, porque cansei de ouvir Eu fui fiando demais naquela canela Depois eu levo em Gaia, isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje eu vou beber mentira, porque cansei de ouvir Hoje eu levo em Gaia, isso é bem feito pra mim Hoje eu levo em Gaia, isso é bem feito pra mim Hoje eu levo em Gaia, isso é bem feito pra mim Eu vou mostrar pra vocês que gosto que é bom E dança a noite inteira, e não tem coisa melhor Se o carro é bom pra dançar, já logo o chão Segura a morena, ponte, fica molhadinha sua Segura a morena, ponte, fica molhadinha sua Quando o safone é bom, quando o braga é dançar Segura a morena, ponte, balança pra lá e pra cá E dá seus companheiros, já a morena, ponte, balança pra lá Só vamos voltar pra casa, quando o dia clarear Só vamos voltar pra casa, quando o dia clarear Comecei a esquentar, ponteiro pegando o gol Na base da liga, que ele ganhou no jogo Sou um porroseiro macho, nunca aprendi pra ninguém Agora eu vou descobrir o segredo que o forró tem Agora eu vou descobrir o segredo que o forró tem Quando o safone é bom, quando o braga é dançar Segura a morena, ponte, balança pra lá e pra cá Ouviu seus companheiros, já a morena, ponte, balança pra lá Só vamos voltar pra casa, quando o dia clarear Só vamos voltar pra casa, quando o dia clarear Só vamos voltar pra casa, quando o dia clarear Olha o forró, menino Hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira Eu vou dançar porró e barrear a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar É isso ali do mundo, esse vídeo tá juntado Hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira Eu vou dançar porró e barrear a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar É isso ali do mundo, esse vídeo tá juntado Ei, DJ, deixa o som tocar Hoje eu quero perder até o dia clarear Ei, DJ, deixa o som aí Hoje eu saio daqui só com a cerveja que é pra DJ Hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira Eu vou dançar porró e barrear a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar É isso ali do mundo, esse vídeo tá juntado Ei, DJ, deixa o som tocar Hoje eu quero beber até o dia clarear Ei, DJ, deixa o som aí Hoje eu saio daqui só com a cerveja que é meu menino Ei, DJ, deixa o som aí Ei, DJ, deixa o som aí Vamos aqui, que você gosta Oi, DJ, DJ, oi, oi, oi Oi, 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 oi Para você Sim, sim, sim Essa menina quer, quer dançar comigo Então eu vou, eu vou Atraso meu amor Essa menina quer, quer ficar comigo Então eu vou, eu vou Atraso meu amor Passa pra frente Eu vou atrás Vou te mostrar como é que paz Passa pra frente Eu vou atrás Vou te mostrar como é que paz Passa pra frente Nessa menina encaixar, encaixar Nessa menina E o piselo desse jeito Essa menina quer, quer ficar comigo Então eu vou, eu vou Atrás do meu amor Essa menina quer, quer ficar comigo Então eu vou, eu vou Atrás do meu amor Passa pra frente, eu vou atrás Vou te mostrar como é que faz Passa pra frente, eu vou atrás Vou te mostrar como é que faz Passa pra frente, eu vou atrás Vou te mostrar como é que faz Passa pra frente, eu vou atrás Vou te mostrar Nessa menina encaixar Nessa menina encaixar Roda o piseiro, menino! Roda o piseiro, menino! Roda o piseiro, menino! Pra mim não dá bola Meu coração quer você E se chego na festa e você está Espara logo o coração O seu corpo e a dança É uma loucura, é um beijão Mas você não liga Não tá nem aí O seu braço pedido E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você You don't know You don't know Não dá bola para mim Não dá bola foi Não dá bola pra mim Noo O salão que eu sei de Teresina E eu não posso ir lascar E eu não sei o que eu faço em mim Até o dia é clarinha, até que assim Eu tô com rosa Eu sou madeira sem parar E só eu me coquei com a rocha E faz a galera dele Quem tá dentro quer sair Quem tá fora quer entrar Olha que eu tava no vizinho, eu tava no vizinho Eu tava no vizinho, eu tava no vizinho Eu tava no vizinho, eu tava no vizinho Eu tava no vizinho, ela que eu tava no vizinho Eu tava no vizinho, eu tava no vizinho Eu tava no vizinho, eu tava no vizinho Eu tava no vizinho, eu tava no vizinho Foi dançar no vizinho de Teresina E eu não posso ir lascar E eu não sei o que eu faço em mim Até o dia é clarinha, é parceira Tocando com rosa E na sua bandeira sem parar E no seu amigo é queijo arrochado E faz a galera dele E tá dentro quer sair Quem tá fora quer entrar Olha que eu tava no vizinho, eu tava no vizinho 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 Eu tava no piseiro 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 Asque-donda, 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 são poderes do você dom-dom-dom-dom O inocente não rolou, rola do misério É o que aconteceu, a manhã se zonou O sol pode ir até guiar, o dom não parou do tom A noite toda só fazia Oh, é o que aconteceu? Mas quando eu boto, vem essa fona pra tocar E a galera não quer parar de dançar Esforró e agita a multidão Embala só no bom rei, esfora e não Mas quando eu boto, vem essa fona pra tocar E a galera não quer parar de dançar Esforró e agita a multidão Embala só no subíquio do corrom No bar, no bar, no bar, no bar, no bar Esforró e agita a multidão Mas quando eu boto, vem essa fona pra tocar Esforró e agita a multidão Esse roque é a gente na multidão Esse roque é a gente na multidão Música Vizê 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 Eita Vizê Vamos lá, vamos lá Eu vou virar bicho do mar Romelí primeiro Eu vou virar bicho do mar Romelí primeiro Romelí primeiro Eu não to nem aí, eu não to nem aí Eu não bebê, quero me divertir Eu vou virar bicho do mar Romelí primeiro Romelí primeiro Romelí primeiro Romelí primeiro Romelí primeiro Romelí primeiro Vai comer, vai comer, vai comer Vai comer, vai comer Vai comer, vai comer Vai comer, vai comer Ela chegou sozinha no forró E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando Ela saiu minha coxinha Requebrando, requebrando E balançando uma boquinha Ela subiu a bala de uva Com a saia, me coxinha Requebrando, requebrando E mostrando a calcinha E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando E eu só, só olhando 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 Ela requebrando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando E eu só, só olhando 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 E eu só não maquerando, e eu só, só rolando Ela requebra, e eu só, só rolando E eu só, só rolando Ela requebra, desce, desce, desce de guerre Ela dançou, desce, desce de guerre E eu só babando Lupe Zé Menino, chama! Vai, 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 vai Por hoje a sonorização é JS Eventos Chama, menino! Sou um cara porroseiro e gostoso de mulher quente E mulher desmantelada e dançando de terra no Brasil Quando eu sou no forró eu não dou bola e pra ninguém Hoje é boa do Nordeste É forró, caixa assim, mulher, forró, dança Para o chavegão, posso vir, vou sozinho Para o dançando, o bem de fogarinho Rebala, vai, rebala, vem Forró, dança, para o chavegão, posso vir, vou sozinho Para o dançando, o bem de fogarinho Rebala, vai, rebala, vem Sou um cara porroseiro e gostoso de mulher quente E mulher desmantelada e dançando de terra no Brasil Quando eu sou no forró eu não dou bola e pra ninguém Hoje é boa do Nordeste É forró, caixa assim, mulher, forró, dança Para o chavegão, posso vir, vou sozinho Para o dançando, o bem de fogarinho Rebala, vai, rebala, vem Forró, dança, para o chavegão, posso vir, vou sozinho Para o dançando, o bem de fogarinho Rebala, vai, rebala, vem Forró, dança, para o chavegão, posso vir, vou sozinho Para o dançando, o bem de fogarinho Rebala, vai, rebala, vem Forró, dança, para o chavegão, posso vir, vou sozinho Para o dançando, o bem de fogarinho Rebala, vai, rebala, vem Eu saí da minha terra e eu estou por aqui Na cidade imperatriz com meu amigo Redubim Se der cidade não sei, para quando eu voltarei Por meu velho Piauí Catubi meu grande amigo, ele é gente cem por cem O papão não fale que ele, perto de mim que eu não aguento Se eu ouvir alguém falar, eu não vou aguentar Mas que chegue a rever Eu estava desprezado, foi ele quem me acordeu Me chamou pra próxima casa, com muito gosto me deu Pode levar muito tempo, digo nesse momento Que seus amigos são eles Meu amigo Catubi, não sei o que eu vou fazer Eu vou me morar daqui, mas quero lhe agradecer A nossa hotel do dia, lembra-se a Dona Maria Até quando vai se ver Eu saí da minha terra e eu estou por aqui Na cidade imperatriz com meu amigo Redubim Se der cidade eu não sei, mas vai vir eu voltarei Por meu velho Piauí Catubi meu grande amigo, ele é gente cem por cem O papão não fale que ele, perto de mim que eu não aguento Se eu ouvir alguém falar, eu não vou aguentar Mas que chegue a rever Eu estava desprezado, foi ele quem me acordeu Me chamou pra próxima casa, com muito gosto me deu Pode levar muito tempo, digo nesse momento Que seus amigos são eles Eu amigo Catubi, não sei o que eu vou fazer Eu vou me morar daqui, mas quero lhe agradecer A nossa hotel do dia, lembra-se a Dona Maria Até quando vai se ver Eu vou me morar daqui, mas quero lhe agradecer Música 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 A vida vazia virou alegria virou cabaré Música 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 Aí o tempo foi passando, eu fui confiando em aquela mulher Aí minha vida vazia, virou alegria, virou cabaré Aí minha vida vazia, virou alegria, virou cabaré Ei, sabe, canta aí! Virou cabaré, virou cabaré Aí minha vida vazia, virou alegria, virou cabaré Virou cabaré, virou cabaré Aí minha vida vazia, virou alegria, virou cabaré Isso é juro moral, menino! E é que nós só chegamos, aí separamos e eu saí de casa Os olhos olharam a frente, virou um tempo, virou uma praça Aí o tempo foi passando, eu fui confiando em aquela mulher Aí minha vida vazia, virou alegria, virou cabaré Aí minha vida vazia, virou alegria, virou cabaré Aí minha vida vazia, virou cabaré Virou cabaré, virou cabaré Virou cabaré A vida vazia, 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 virou cabaré Obrigado.